Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria E onde houver trevas, que eu leve a luz Onde há dúvida, que eu leve a fé Onde há ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Que eu leve o perdão, onde houver desespero A união, força Que eu leve a união, onde houver erro A verdade, diga Que eu leve a verdade Onde houver desespero Esperança Que eu leve a esperança Onde houver trevas A luz, a luz Que eu leve a luz Onde houver desespero Bem forte, alegria Que eu leve a alegria Erga as mãos Uau, nós vamos pedir Senhor Senhor, passei de mim Um instrumento de Vossa paz Isso Senhor, passei de mim Um instrumento de Vossa paz Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Mais para isso, olhamos para Jesus E como são vocês, rezamos, cantando, ó Mestre Que eu não busque você Que eu não busque ser consolado Mais consolar, cante Mais consolar, sempre compreender Mais compreender Mais poder ser amado Mais amar, diga Mais amar, diga Que se recebe Quero ouvir Que se recebe Esquecer o perdão Que se encontra Que se escolha Que se encontra o perdão Que se encontra o perdão Que se ressuscita juntos Que se ressuscita para a vida e terra Erga as mãos Erga a voz Cante Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Isso! Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz Você! Chega de violência!